Tengo doces coisas Tengo doces em mente Para recortar o meu dia E a minha casa Regresar Son um par de mágicas Princesas Com pijamas E com trenças Que jogam a ser mamã E já se han dado Cuenta que sou débil E com só uma sonrisa Puedem tudo conseguir De meu coração Se han voltado eles E me alegra A existência Com só em elas pensar Entre gimnasia e a tare Van crescendo muito depressa Ai, 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 ai As quisiera de tener Pero um dia Se irão de casa E entre suas coisas levará Um pedaço de minha vida que jamais se ingressará Mientras tanto quero dar-lhes tantas coisas Quero dar-lhes tanto amor, tanta atenção E ensenar-lhes cada dia a sua importância, a sua valor Quero cuidar-lhes o coração Entre a gimnasia e a tare Vão crescendo muito depressa Ai, ai, ai Más quisiera detenar Mas um dia se irão de casa E entre suas coisas levará Um pedaço de minha vida que jamais se ingressará Mientras tanto quero dar-lhes tantas coisas Quero dar-lhes tanto amor, tanta atenção E ensenar-lhes cada dia a sua importância, a sua valor Quero cuidar-lhes o coração São como um jardim em primavera Que se viste cada dia de belleza e esplendor São como palomas mensajeras Que o Senhor mandou do céu Para falar-lhes de sua amor Entre a gimnasia e a tare Vão crescendo muito depressa Ai, ai, ai Más quisiera detenar Mas um dia se irão de casa E entre suas coisas levará Um pedaço de minha vida que jamais se ingressará Mientras tanto quero dar-lhes tantas coisas Quero dar-lhes tanto amor, tanta atenção E ensenar-lhes cada dia a sua importância, a sua valor Quero cuidar-lhes o coração Ai, ai, ai Más quisiera detenar Música Música Música